Música Nossa última aula, né? E estamos aqui num cenário diferente porque a gente já está em recesso praticamente aqui na UFSC então está eu e Elaine para essa última aula e hoje então a ideia é a gente tratar de uma perspectiva partidária partido republicano, partido democrata e para isso eu pensei em retomar um pouco inclusive retomar os meus próprios estudos lá na minha tese dissertação, tese para fazer um apanhado um pouco mais denso mais complexo de uma política estadunidense para a América Latina mas levando em consideração como que esses partidos se organizaram ao longo do tempo a relação com o conservadorismo, com o liberalismo para a gente chegar até agora o governo Biden onde eu vou tecer algumas reflexões finais daí então essa é a ideia queria que fosse uma aula que não fosse só uma aula assim conjuntural e que tivesse esse viés assim um pouco mais denso, mais robusto inclusive para se entender, né? quando a gente fala em conservadorismo nos Estados Unidos a que se refere isso é algo que eu fui trilhando esse caminho desde o meu mestrado depois no meu doutorado porque de fato eu queria entender o que era aquilo quando a gente sequer falava aqui no Brasil em conservadorismo, né? então era algo muito específico de lá e tal e queria entender o que era essa perspectiva e assim, fui surpreendida por uma organização muito planejada, sistematizada muito bem financiada de indivíduos que se operaram ali se organizaram ali justamente para difundir essa ideia de mundo é algo que a gente está vendo agora na prática aqui no Brasil também, né? então esse é um ponto assim também que eu acho importante comentar, né? no âmbito de que no sentido de que ideias não são naturais universais não ficam, né? não ficam pairando no ar elas são organizadas sistematizadas deliberadamente difundidas com aporte financeiro para isso então tá então vou começar tá? falando sobre um momento da história dos Estados Unidos onde ambos os partidos Partido Democrata e Partido Republicano eram considerados assim, partidos ideologicamente semelhantes o período que foi chamado de Me Too Politics isso para fazer uma uma relação com que hoje muito se fala sobre a polarização partidária nos Estados Unidos, né? que os partidos então estariam cada um caminhando para um extremo do espectro político e portanto estariam polarizados, tá? não foi sempre assim obviamente depois a gente pode até ver o que é essa polarização se existe ou não em que sentido mas só para se ter uma ideia em 1950 o relatório anual da American Political Science Association fez um relatório bastante duro atentando para conformidade que eles vão chamar de conformidade ideológica entre os dois principais partidos nos Estados Unidos abre aspas alternativas alternativas entre os partidos são tão mal definidas que muitas vezes é difícil determinar o que a eleição decidiu mesmo nos termos mais amplos fecha aspas e daí eles finalizavam esse relatório pedindo por um sistema partidário mais responsável que se diferenciasse entre si onde cada partido propunha políticas distintas para que fosse de fato opções para o eleitorado tá esse foi o período que é considerado Me Too Politics a política do eu também numa tradução livre onde os partidos tinham posições ideologicamente semelhantes onde as facções liberais e conservadoras em cada partido participavam partilhavam espaços onde a gente vai ter políticas bipartidárias portanto aprovadas por ambos os partidos no congresso e portanto facilitando a implantação ali de leis a gente tinha níveis altos do que se chama de split ticket voting que é aquele aquela eleição onde você vai votar num partido pra um cargo e no outro partido pra outro cargo ou seja não era homogêneo eu só voto no partido republicano eu só voto no partido democrata tinha essa esse split ticket voting que se chama e mesmo dentro do congresso onde alguns congressistas por vezes votavam junto com a oposição então esse é o período considerado ideologicamente semelhante entre os partidos década de 50 ali 40 50 mas que é caracterizado por um perfil muito aliado ao liberalismo e liberalismo nos Estados Unidos a gente queria ver um pouco né sobre isso é diferente da nossa perspectiva de liberal aqui no Brasil o liberalismo lá é aquela perspectiva mais atrelada à esquerda então a década de 40 e 50 vai ser caracterizada como partidos que trilham um caminho liberal ambos os partidos tá da onde que vem essa ideia de liberalismo como uma perspectiva um pouco mais à esquerda e não à direita ao contrário aqui do Brasil advém especificamente do Roosevelt do Franklin Delano Roosevelt né não o Theodore Roosevelt que era um primo distante e que era do partido republicano o Franklin Delano Roosevelt ele era do partido democrata né e esse liberalismo emerge essa noção de liberalismo contemporânea nos Estados Unidos emerge ali com o Roosevelt e com as políticas do New Deal tá New Deal 1 sobretudo mas também New Deal 2 foram dois processos ali enquanto que a vertente oposta ao conservadorismo seria uma organização né ali fora do âmbito político tá capitaneada por intelectuais né por acadêmicos por empresários e por ativistas inclusive religiosos tá então e imediatamente no período posterior tá dentro desse âmbito do Me Too Politics eles vão atuar esses conservadores pra capturar um partido político pra colocar ali as suas demandas já que ambos os partidos estavam trilhando o mesmo caminho liberal agora vale lembrar que porque que eu disse que o Franklin Delano Roosevelt coloca um novo sentido né pro liberalismo e a partir dele o liberalismo vai ser esse liberalismo atrelado a pautas relativamente mais progressistas versus o conservadorismo e vai o Franklin Delano Roosevelt ainda vai redefinir o partido democrata porque vale lembrar que até início ali do século 20 fins do século 19 o partido democrata era o partido tradicionalmente considerado que a gente hoje poderia considerar como conservador era o partido atrelado ao sul dos Estados Unidos à elite agrária aos latifundiários era o partido que foi contra a abolição da escravatura né foi contra movimentos ali de emancipação racial os primeiros movimentos de emancipação racial em contrapartida o partido republicano era o contrário era considerado o partido mais progressista né o partido republicano era o partido que representava o eleitorado urbano do norte dos Estados Unidos mais elitizado né estudado e que foi o grande propositor ali da abolição da escravatura e bancou os primeiros movimentos de emancipação racial então veja a gente está falando de dois partidos que vão trocar as suas roupas né num determinado momento e esse momento começa a ser delineado com o Franklin Delano Roosevelt no âmbito do partido democrata e depois na década de 60 em 1964 com o partido republicano na candidatura do Barry Goldwater o senhor conservador é então muito bem é como como que o Roosevelt faz essa troca de roupagem né e redefine o termo isso eu acho importantíssimo assim né porque até então veja na década de 20 tá um republicano o Herbert Hoover ele se identificava como liberal né ah eu sou liberal e preconizava a ideia de liberalismo clássico que a gente tem aqui no Brasil né aquela ideia de escola austríaca né de governo que não vai intervir na economia enfim na década de 30 também o Robert Taft que depois vai ser senador que era filho do ex-presidente republicano né do partido republicano William Taft ele também vai se caracterizar como liberal nesse sentido né de liberalismo como próprio de uma ideia de escola austríaca e tudo mais se referindo ao liberalismo clássico tá em 1932 o Roosevelt ele vai vai deliberadamente redefinir o termo e eu acho genial como ele faz isso tá porque veja ele vai dizer olha só já nos discursos dele em 32 ele vai dizer o partido democrata a partir de agora vai ser o partido do progresso e do liberalismo que vai propor esse new deal pra sociedade estadunidense tá o que que era esse new deal que ficou intrinsecamente ligado ao liberalismo foi o entendimento de que o governo passaria a intervir como árbitro entre a economia entre o livre mercado e a sociedade então ele seria o juiz que vai fazer essa arbitragem ali e que vai proteger ao fim e ao cabo os cidadãos estadunidenses com relação ao mercado né com relação a economia de livre mercado é e que esse mesmo governo que até então estava alijado de uma atuação mais incisiva na sociedade iria atuar em benefício da sociedade então é um governo intervencionista né rompia aquela ideia de governo mínimo vai prover as necessidades básicas da sua população e a justificativa dele é interessantíssima porque ele vai dizer olha só se liberalismo em 1976 quando os Estados Unidos vai fazer né a independência se em 1976 os liberais buscavam a liberdade contra a tirania da autocracia política a tirania né da Inglaterra representada ali pelos seus legisladores onde eles não tinham espaço agora em 1930 ele vai dizer que esses liberais buscam agora se livrar da tirania da economia então veja são os mesmos liberais que lutaram antes contra aquela tirania aristocrática política agora eles estão lutando vão ter que lutar contra um outro tipo de tirania a tirania do dinheiro do capital é e ele vai dizer eu vou citar porque eu acho interessante como ele pega um conceito e redefine e justifica isso tá ele vai dizer um antigo juiz inglês disse uma vez homens necessários homens com necessidades desculpa não que eu estou traduzindo ao mesmo tempo não são homens livres homens com necessidades não são homens livres a liberdade requer oportunidades para ganhar a vida uma vida decente de acordo com o padrão da época uma vida que dê ao homem não apenas o suficiente para viver mas algo pelo qual viver para muitos de nós a igualdade política que conquistamos era insignificante diante da desigualdade econômica um pequeno grupo concentrou em suas mãos um controle quase completo sobre a propriedade de outras pessoas o dinheiro de outras pessoas o trabalho de outras pessoas e a vida de outras pessoas para muitos de nós a vida não é mais a liberdade a liberdade não é mais uma realidade então ele vai se dizer não eu sou liberal só que eu não sou aquele liberal que lutava contra uma aristocracia a gente não tem isso muito bem a gente já se independizou da Inglaterra muito bem eu vou lutar agora contra essa tirania desse grande capital ou né da economia como ele vai dizer em termos mais amplos tá obviamente ele não está aqui é assim buscando trazer uma perspectiva socialista de governo pelo contrário né segundo muitos críticos o Roosevelt foi a pessoa né a presidência que sustentou o capitalismo porque a gente está falando de um momento ali quando ele assume de grande depressão 1929 que foi um momento assim de muita pobreza pobreza né de suicídios assim de indivíduos de mães que viam seus filhos ali morrendo de fome de frio foi um momento muito duro na história dos Estados Unidos de um dia pro outro as pessoas perderam todo o dinheiro que tinham acumulado né perspectivas de vida enfim que tinham pra futuro se viram sem casa sem emprego sem alimento porque o governo não intervinha tinha aquela perspectiva de até pelo sistema federativo dos Estados Unidos o governo federal era visto como aquele ente que está lá pra unir os diversos estados frente à agressão externa então tinha uma perspectiva muito assim de união pra defesa nacional territorialmente né não pra prover alimento educação moradia emprego nada disso tanto é que no auge da crise de 29 a percepção do governo federal era de acordo com o historiador era de que o indivíduo devia ainda ser autossuficiente e não dependente do governo segundo ele tá o Reims o próprio George Keenan né antigo diplomata nos Estados Unidos ele vai dizer que abre aspas quando os tempos eram difíceis como costumavam ser gemidos e lamentações iam sempre pra Deus mas nunca pra Washington porque o governo era visto como bom não é não é o papel do governo entendeu é quando tem a crise então né e esses efeitos devastadores sobre a população o Roosevelt vem e diz não só um pouquinho a gente vai redefinir o papel do governo e ele faz isso o que que a população ali tem em termos de opções tem a manutenção dessa ideia de governo a atuação republicana a manutenção de um governo republicano com o Hoover ou a novidade que representava o Franklin Delano Roosevelt então não à toa vão votar no Franklin Delano Roosevelt ele vai se eleger e o Roosevelt em 32 faz um discurso onde ele vai dizer abre aspas devemos nos apegar ao fato de que as leis econômicas não são feitas pela natureza elas são feitas por seres humanos as ideias ou seja as ideias não pairam no ar não são assim naturais né são realizações de indivíduos pronto voltando hoje passamos por um período de pensamento frouxo moral decadente uma era de egoísmo entre homens e mulheres entre nações não culpe só o governo por isso culpe a todos nós em partes iguais para retornar a padrões mais elevados devemos abandonar os falsos profetas e buscar novos líderes de nossa própria escolha e daí ele se coloca como essa nova liderança que vai rever o papel do governo federal que vai prover essas necessidades para essa população que estava literalmente morrendo de fome então o objetivo agora do governo federal nesse momento vai ser ocupar esse vácuo deixado né tradicionalmente de instituições de controle na economia tá e de proteção dos indivíduos frente justamente às incertezas desse mercado dessa volatilidade desse mercado ou seja quer dizer que um dia o indivíduo tinha toda ali a sua aposentadoria garantida amanhã ele já não tem mais nada né e o governo então vai atuar para coibir esse tipo de livre iniciativa ou de livre atuação né do mercado então o governo vai passar a ser esse árbitro entre a sociedade e a ideia né do mercado bom ele vai fazer isso com os new deals um e dois né o primeiro new deal que é o que realmente assim traz mais visibilidade e onde a partir daí até hoje o liberalismo é associado às políticas do Roosevelt e ao new deal a essa intervenção do governo federal na sociedade ele vai atuar em áreas que até então eram consideradas privadas ou assim próprias da comunidade tá então ele vai fazer inclusive são né iniciativas tipicamente keynesianas ele teve ali um aporte intelectual né do Keynes na condução dessas políticas é alguns exemplos tá ele vai criar o Civilian Conservation Corps que era uma proposta emergencial pra prover trabalho pra 30% dos desempregados né naquele momento só tinha 30% de desempregados é então dava trabalho né manual pra jovens e adultos nas áreas rurais ele vai lançar o Federal Emergency Relief Administration que era um auxílio financeiro pra população era uma medida temporária mas que representou a ruptura com aquele padrão tradicional né de que não cabe ao Estado dar recurso financeiro isso cabe à igreja isso cabe à comunidade ou isso não cabe a ninguém e azar da pessoa é ele criou também o Agricultural Adjustment Act que fazia o controle da produção agrícola e o mesmo no âmbito do mercado o controle do mercado com o National Industrial Recovery Act ele criou o Public Works Administration que gerava empregos então contratava o governo federal passou a ser também fonte de emprego contratava indivíduos pra trabalhos desde construção de esgoto saneamento básico redes de eletricidade combate a incêndio construção de pontes então desde infraestrutura até enfim questões de segurança mesmo da sociedade criou o Security Exchange Act que coibia abusos no setor financeiro no âmbito da bolsa as ações da bolsa e obviamente essas ações que eram ações muito específicas daquela conjuntura então assim lidava com problemáticas daquele momento tá por conta do sucesso dessas ações em pouco tempo aquela população faminta desgastada exausta vai começar a ver melhoras no seu padrão de vida não à toa o Roosevelt vai ser reeleito quatro vezes é o presidente até hoje que mais tempo ficou no poder de 33 a 45 e só sai do poder quando morre mas foi eleito quatro vezes para quatro mandatos ou seja era um presidente assim era um candidato nas eleições que era imbatível por ser imbatível o partido republicano que até então se colocava contra ou opção contrária ao partido democrata vai começar a trilhar o mesmo caminho a gente não tem como ser contra a gente vai ter que trilhar um caminho liberal no sentido né roosveltiano e daí esse momento de políticas ideologicamente iguais porque o partido republicano vai fazer esse esforço de adentrar também nessa perspectiva de que o governo tem que intervir tem que prover saúde tem que prover gerar emprego enfim tá obviamente quando o partido republicano faz essa esse caminho ambos os partidos tem propostas ideológicas muito semelhantes uma ala da população que não concordava com essa política vai se manifestar de maneira contrária e vai se articular de maneira muito organizada pra difundir primeiro a sua perspectiva de governo de mundo de vida né e pra além disso capturar um partido político pra imposição dessa agenda não basta só divulgar na sociedade eu preciso atuar na legislação preciso atuar com candidatos né e isso foi feito então por esse grupo que a gente vai chamar de conservadores e que vão capturar o partido republicano pra isso tá então a gente chega nesse âmbito do conservadorismo que eu queria falar um pouquinho também pra evidenciar como que não é algo nada natural né é construído é financiado é deliberado é organizado por indivíduos que tem interesses próprios privados é e que foi então esse esforço coletivo de intelectuais empresários e ativistas inclusive religiosos tá veja o conservadorismo não existe assim um conservadorismo exemplar porque ele é composto dessas diferentes vertentes ele é composto especificamente de três vertentes ou três pilares que não necessariamente conversam entre si que é a ideia do libertarianismo a ideia aquela ideia de governo que não intervém na economia que não é esse árbitro entre mercado e sociedade é o governo que está lá pra manutenção do território pra manutenção da soberania contra ameaças externas tá que às vezes é chamado de governo mínimo né eu não chamo tento não chamar de governo mínimo ou pelo menos se chama evidencio que é governo mínimo no âmbito dos direitos sociais mas é governo máximo no âmbito por exemplo da defesa e mesmo no âmbito da economia a gente viu o que aconteceu nas últimas crises quando grandes empresas ou bancos estão prestes a falir o governo vai lá e resgata eles então assim não é governo mínimo a não ser pra população é então tem esse pilar o segundo pilar é o tradicionalismo né a ideia religiosa moral né cristã de sociedade e o terceiro pilar que é o anticomunismo tá então esses três pilares vão se unir e dar vez a esse conservadorismo a partir ali da década de 40 e 50 até capturar o partido republicano em 1964 lançando um candidato que propõe essa perspectiva de mundo que era o Barry Goldwater então o conservadorismo é esse guarda-chuva ideológico tá que não necessariamente conversa entre si porque veja alguns proponentes desse libertarianismo que eles vão chamar de corrente libertária eles entendem que o governo de fato não tem que intervir em nada não é só na economia é também nas questões privadas nas questões sociais no porto por exemplo o governo não tem que intervir mas daí vem o segundo pilar que diz não tem que intervir sim porque é uma questão moral religiosa então o governo não pode financiar ou aprovar legislações que vão comprometer essa questão da possibilidade de aborto enfim então são duas facções por exemplo que elas não vão conversar entre si a ponto de alguns teóricos considerados próprios desse libertarianismo ou desse liberalismo clássico vão dizer não eu não sou conservador eu não faço parte disso entendeu a Ayn Rand é uma delas ela vai dizer não eu não faço parte disso eu não trago essa questão moral religiosa pra dentro da equação tá no entanto foi feito esse esforço foi difundido essa ideia foi financiada essa ideia a partir de revistas de instituições institutos como think tanks e de ações na sociedade que eu vou citar algumas depois tá até chegar efetivamente a criação de uma candidatura foi criado né inclusive o Barry Goldwater o senhor conservador na época foi candidato à presidência pelo partido republicano e foi criado por esse grupo né foi escrito um livro que supostamente seria um livro que ele teria escrito depois a gente soube que não foi um desses intelectuais que escreveram o irmão do William Buckley que escreveu esse livro dizendo ó porque que eu sou conservador e tal uma tentativa de autopromoção enfim então mas o que que é o conservadorismo é uma reação àquele liberalismo do Roosevelt é uma reação ao Roosevelt é uma reação ao New Deal é um retorno uma ideia de retorno ao que era o papel do governo antes né bom a gente vai ter esses três pilares que eu falei né e cada um desses pilares tem de atuar numa área em específico ainda que obviamente eles conversem entre si então esses liberais clássicos ou libertários eles vão vão trazer né essa aversão no âmbito da economia ao estado de bem-estar social que representava o New Deal no âmbito ali dos tradicionalistas religiosos né que vão retomar a questão da moralidade o objetivo deles é esse a retomada das tradições os valores da religião cristã e no âmbito e no âmbito da política externa aí entra o anticomunismo né com combate ao anticomunismo e combate ao New Deal entendendo que o New Deal se assemelha a políticas socialistas portanto comunistas e tal então esses três elementos permanecem até hoje né como a cola que une esses grupos ideológicos que partilham ali do conservadorismo a década de 40 então foi assim uma década onde esses grupos começaram a atuar efetivamente 40 e 50 tá então veja em 44 eu vou citar aqui alguns momentos que eu acho que são emblemáticos dessa tentativa assim né de articulação entre esses indivíduos até a captura do Partido Republicano pra isso em 1944 Hayek vai lançar aquele livro famoso né The Road to Serfdom é o caminho pra servidão influenciado ele próprio pelo Mises né e o Hayek vai atentar pra relação entre planejamento econômico ou seja New Deal tá o caminho que o New Deal estava trilhando né planejamento econômico e políticas fascistas segundo ele né então assim ele vai dizer olha planejamento econômico leva a governos totalitários autoritários já que a tomada de direção da economia né a intervenção do governo na economia é inevitavelmente segundo ele acarretaria em supressão das liberdades é pra sociedade o Hayek e o Mises eles não vão ficar só ali na escrita no discurso eles vão atuar também nos Estados Unidos eles vão se associar por exemplo a uma fundação a Foundation for Economic Education fundação pra educação econômica veja já tá no título ali educar economicamente educar o que? a sociedade a partir de princípios né desse liberalismo clássico do livre mercado foi fundada em 46 dois anos depois do lançamento do livro do Hayek foi fundada pelo empresário Leonard Reed e era composta essa fundação por empresários por acadêmicos intelectuais né e economistas tá e tinha como objetivo essa educação econômica difundir a ideia né dessa filosofia Hayekiana Mises enfim no mesmo momento é fundado também a Montpelier Society formada por intelectuais e por economistas Hayek entre eles e American Enterprise Association que depois vai ser American Enterprise Institute um instituto um think tank pra pensar os Estados Unidos a partir dessa lente Hayekiana Bom não só na economia mas também no âmbito da moralidade né da ênfase na religião começava a tomar a forma ali a partir do trabalho de intelectuais nesse âmbito tá daí a gente vai ter o papel de alguns deles que são assim são são explicam né como que foi a atuação desse grupo um deles é o Richard Weaver o outro é o William Buckley o outro é Russell Kirk e o Robert Nisbet claro que tem muitos mais mas esses são considerados até hoje assim porta-vozes do conservadorismo nos Estados Unidos e atuaram efetivamente pra isso eu vou assim resumir um pouco de cada um eu usei muito todos eles na minha tese assim e vou tentar resumir um pouco até porque os argumentos que eles usam tá e a forma de atuação desse conservadorismo naquele momento quase 100 anos atrás a gente tá vendo ser replicado aqui no Brasil são os mesmos argumentos e é da mesma maneira assim a organização né então é bom a gente ver como é que aquilo se deu pra gente entender também a partir de uma perspectiva nossa latino-americana bom o Weaver o Richard Weaver ele vai lançar um livro em 48 então realmente essa década é a década assim de profusão né desses pensadores ele vai lançar esse livro Ideas Have Consequências que já é auto-explicativo Ideias Tem Consequências né e ele vai falar da dissolução do Ocidente Ocidente e Estados Unidos né não é Ocidente geográfico nós não somos Ocidente é a dissolução do Ocidente ou seja a decadência das crenças da moral dos valores da religião cristã nos Estados Unidos por quê? porque ele vai dizer que a sociedade estadunidense tava trilhando desde o Roosevelt um caminho científico e secular então ele vai contra a ciência e ele vai contra a secularização né do governo inclusive da sociedade enfim ele vai dizer que a racionalidade científica significava um método de dominação que contribuía para abre aspas uma cultura de idiotas morais fecha aspas ou seja indivíduos com dificuldades de entender a diferença entre o correto e errado bem e o mal e que essa dissolução né dos Estados Unidos da crença né dos valores estadunidenses significaria um abismo moral e religioso que seria suplantado pela ideia da ciência e pela secularidade essa sociedade racional e secular então estaria preocupada segundo ele com direitos mas não com deveres e daí ele vai trazer a ideia da psicologia da criança mal criada que é o seguinte abre aspas tá a criança mal criada não foi ensinada a entender que deve haver alguma relação entre esforço e recompensa ó aí a meritocracia eles foram levados a acreditar que o progresso é algo que acontece automaticamente o que não os predispõe a enfrentar obstáculos e não surpreendentemente eles interpretam o direito de alcançar a felicidade como um direito de gozá-la como se tratasse do direito de votar ele vai dizer ninguém disse a essa pessoa que é fruto de disciplina e treinamento que deveriam agradecer por ser submetidos a exigências que o obrigam a crescer ou seja tá passando dificuldade agradeça né porque é isso que vai te fazer crescer ele vai dizer que a igualdade que propunha assim muito timidamente né por favor assim o governo Roosevelt não tinha essa perspectiva assim de redistribuição total de riqueza enfim nada disso mas ainda assim já era nossa é um caos para esse grupo né ele vai dizer que essa igualdade que o New Deal propunha que o Roosevelt propunha era um conceito desorganizador da sociedade desorganizava como as coisas estavam estruturadas e ainda era injusto e o interessante é como ele legitima isso com Deus e daí entra numa situação que a gente assim o uso de Deus nesses momentos é justamente para que seja impossível ou seja muito difícil questionar porque afinal é Deus né entra na crença entra enfim ele vai dizer que bom relações humanas precisam de ordem e essa ordem ela é social ela é hierárquica na sociedade e ela é baseada no conhecimento e na virtude moral então assim conhecimento você faz como? você faz estudando então quem não estuda enfim não tem o conhecimento necessário não não tem que não tem que chegar ao patamar ao estágio ao estágio de quem já trilhou esse caminho né então ele vai dizer que os homens foram criados por Deus naturalmente diferente entre si portanto cabe uma diferença social também e que a igualdade entre aspas fabricada segundo ele entre indivíduos com aptidões e virtudes distintas é responsável por um caos social na mesma medida que a igualdade entre pai e filho resultaria em fracasso da mesma maneira o estado de bem-estar social do Roosevelt a distribuição de recursos pelo governo para indivíduos que segundo ele não necessariamente merecem ou seja segundo ele não tem a virtude ou conhecimento necessário para essa elevação social os transformaria em pessoas mimadas é sem habilidade para pensar ou viver por si próprio né dependentes desse bem feitor que é o governo federal veja isso a gente escuta agora ainda hoje tem um livro muito famoso que é o estado babá que traz essa mesma perspectiva do Iver olha só é o estado babá o estado que provê não à toa essas perspectivas também são muito masculinizadas né o estado do bem-estar social é o estado mulher é o babá é aquele estado que provê que age com emoção com carinho com paixão não é o estado racional né que pensa racionalmente esse o racional é o estado desse liberalismo clássico né é o estado masculino assim que ele está propondo aqui então a solução proposta pelo Iver é o fim da cultura da ciência sim da sociedade racionalista e do estado que tudo provee o retorno dos laços comunitários e familiares bem como das tradições e da valorização da religião na condição de uma sociedade moral na qual cada qual ascende socialmente conforme merece ou seja né meritocracia aqui explicada desenhada o Buckley é outro desses intelectuais que participaram desse movimento o Buckley participou ativamente da difusão do conservadorismo não só porque ele escreveu escrevia mas porque ele conduzia um programa de televisão que ficou uns programas até hoje eu acho que ficou mais tempo no ar que é o Firing Line que era um programa de debates e tal e ele é considerado até hoje segundo alguns autores o Nash por exemplo um dos intelectuais mais importantes nos Estados Unidos o Buckley vai lançar em 51 um livro chamado God and Men at Yale e ele vai tratar de Yale da Universidade de Yale onde ele se formou e ele vai falar aprofundar algumas questões que o Weaver tinha trazido antes olha só essa sociedade da cientificidade essa sociedade secular e ele vai observar a partir de Yale vai dizer olha só Yale que antes era uma universidade comprometida com valores cristãos comprometidas com valores com moralidade com tradição agora está se tornando uma universidade secular ateia enfim ele vai questionar isso e relacionar com o estado de bem-estar social ele vai criticar o ensino entre aspas irresponsável desenvolvido por Yale sob o mantra de abre aspas liberdade e abertura acadêmica fecha aspas e questionava a tendência coletivista e secular no ensino dessa mesma universidade ele vai dizer que são três argumentos principais do Buckley primeiro a Yale estava fragilizando a fé cristã dos seus estudantes segundo Yale estava promovendo uma política econômica coletivista keynesiana terceiro antigos alunos de Yale deveriam reverter essa tendência negando ajuda financeira para a universidade até que a universidade passasse a enfatizar novamente o papel da religião cristã e da liberdade na economia e daí ele vai justificar essas duas perspectivas do cristianismo e da liberdade econômica dizendo sempre fui ensinar segundo ele palavras dele sempre fui ensinado e a experiência fortaleceu os ensinamentos que uma fé ativa em Deus e uma adesão rígida aos princípios cristãos são as influências mais poderosas para uma vida boa eu também acreditava com apenas conhecimento escasso de economia que a livre iniciativa e o governo limitado haviam servido bem a esse país daí ele vai dizer eu mesmo acredito que o duelo entre cristianismo e ateísmo é o mais importante do mundo e acredito ainda que a luta entre individualismo e coletivismo é a mesma luta reproduzida em outro nível então ele vai dizer que olha a abertura entre aspas dessa universidade era a abertura da própria sociedade e que ele aqui então vai tratar e ele vai ser um dos primeiros autores a trazer essas três vertentes do conservadorismo a religião a livre iniciativa o livre mercado e o anticomunismo ele é um dos primeiros a trazer e justificar e argumentar como que essas três esses três pilares se organizam entre si bom sobre o Nisbet o Robert Nisbet ele vai escrever um livro em 53 The Quest for Community onde ele vai falar que a dissolução dos laços comunitários nos Estados Unidos a família igreja vizinhança né tem relação com o que ele vai chamar de agigantamento do governo federal então ele vai dizer olha só a lógica pra ele é o seguinte com o advento da modernidade as instituições que antes atuavam na proteção dos indivíduos atuavam pra satisfazer as necessidades de pertencimento também dos indivíduos vão perder espaço então a família a vizinhança a igreja enfim perde espaço e se cria um vácuo de autoridade que é preenchido por esse governo tá esse governo aí que ele vai chamar de gigante então o governo então a lealdade do indivíduo iria agora ao governo e não mais a família e não mais a igreja e não mais os seus vizinhos porque agora é o governo que provê não é mais a família não é mais a igreja então ele vai dizer que que nos Estados Unidos esse totalitarismo ele vai chamar esse governo gigante totalitário se veste com a carapuça virtuosa do liberalismo é o governo do Roosevelt é o New Deal então ele vai dialogar diretamente com a ideia de liberalismo do Roosevelt e as políticas do bem-estar social que é tomada para o governo que antes era desempenhado né pela sociedade pela igreja pela família enfim e ele vai dizer que isso então vai levar a um governo totalitário porque se enfraqueceu o laço o governo vem tomando espaço a lealdade do indivíduo o governo vem ampliando enfim o último deles o Kirk o Russell Kirk é o primeiro que vai trazer especificamente a ideia de conservadorismo até que o título do livro é a mente conservadora the conservative mind é lançado no mesmo ano em 53 e ali ele vai trazer primeiro as ideias do Burke do inglês Edmund Burke mas ele vai dizer olha para nós aqui nos Estados Unidos não serve necessariamente né aqui a gente está propondo uma outra leitura e tal e ele vai dizer que os problemas da modernidade nos Estados Unidos era decorrente do que ele vai chamar de descompasso moral e religioso tá e ele vai criticar o liberalismo do Roosevelt né o estado de bem-estar social e vai legitimar essa crítica na religião de todos ele talvez é o mais que traz mais ali o papel da religião cristã é e a justificativa é assim é genial ele vai dizer que segundo os indivíduos naturalmente né sendo os indivíduos naturalmente desiguais em todos os aspectos né então bom um é baixo outro é alto enfim a hierarquização e a desigualdade social econômica é um processo natural né e é o processo mais próximo das leis divinas porque ao fim e ao cabo se Deus fez as pessoas diferentes né elas devem se manter diferentes essa é a ideia dele então e ele vai dizer é justamente a desigualdade o fator que ordena a sociedade é ela responsável por fazer com que indivíduos possam desenvolver seus méritos e suas virtudes e ascender por conta própria contribuindo para um progresso econômico e social compartilhados por todos ou seja é no momento que a gente nivela os indivíduos eles perdem a chance de de obter conhecimento e de obter virtude pelo processo de sacrifício então assim tem que ter sacrifício para alcançar estágios superiores enfim se esse indivíduo não exercita capacidade de elevação moral através do esforço próprio então ele vai ter perdido uma oportunidade de adentrar no reino dos céus como um indivíduo melhor e tal e não vai atuar para o bem da sociedade já que ele diz que o progresso é justamente o progresso social o progresso né historicamente para ele seria efetivado justamente com o descompasso nas palavras dele o descompasso entre as fileiras de trás e as da frente ou seja tem que ter esse descompasso tem que ter essa essa estrutura hierárquica né enfim então são são formas que eles encontraram de legitimar o status quo de legitimar a desigualdade social com argumentos inclusive cristãos o que antes nos Estados Unidos pelo menos não tinha sido feito de maneira tão organizada num curto espaço de tempo a gente está falando assim em menos de dez anos tudo isso ali é vindo né em termos de leituras em termos de debates de instituições promovendo isso bom o conservadorismo também vai se apoiar no ativismo religioso tá e atrelando esse ativismo religioso com políticas desse liberdade liberalismo clássico né ou com políticas consideradas libertárias na área econômica um exemplo foi a spiritual mobilization a mobilização espiritual início da década de 50 que foi lançada por um empresário e membro também daquela fundação para educação econômica o Howard Peele e ele tinha um objetivo muito claro era assim vamos frear a ascensão de pastores liberais liberais no sentido progressistas vamos frear a ascensão desses pastores nas igrejas evangélicas e vamos ensiná-los sobre educação econômica e o que ele vai fazer ele vai enviar gratuitamente cópias de Hayek para todos os pastores nos Estados Unidos vai começar a ter diálogo com um número grande desses pastores e vai atuar então para que os princípios capitaneados ali por Hayek por Mises pudessem ser levados para dentro da igreja e que pudessem ser relacionados com o comunismo no sentido olha só o comunismo é ateu a gente não quer comunismo portanto e relacionar isso com o estado de bem-estar social do do Roosevelt e do partido democrata não só essa mobilização espiritual essa instituição mas também existiam outros por exemplo o Christian Businessmen Comities que tentava então não salvar almas mas que tentava trazer o capitalismo legitimar o capitalismo na religião efetivamente e por fim a outra ponta de lança do conservadorismo foi para além de revistas de programas de think tanks de idas às igrejas foi também a doutrinação ou assim doutrinação não está sendo uma boa palavra foi a ideia de ensinar educar educar economicamente o operariado e isso os empresários fizeram de maneira com muito sucesso tá vou dar o exemplo de um que foi a GE veja a gente está falando tá década de 50 década de 40 e 50 a partir do governo Roosevelt a gente vai ver de fato uma mobilização ascendente social as pessoas vão tendo mais direitos vão conseguindo salários médios mais altos e vão conquistando direitos direito a férias direito a licença saúde direitos que antes não eram pensado não estavam no radar ali isso por conta dos sindicatos que foi um momento de maior ascensão fortalecimento dos sindicatos década de 40 e um pouco da década de 50 naquele momento um terço da força de trabalho dos Estados Unidos pertencia a um sindicato que é o maior número até hoje hoje em dia o número é ínfimo assim nem tem os dados mas assim é realmente muito muito baixo é inacreditável seguro saúde aumento de salário férias remuneradas enfim né pagamento de hora extra foram adquiridos por esses sindicatos além de um salário médio mais elevado então obviamente os sindicatos representavam uma ameaça para os lucros desses grandes empresários que já não tinha mais uma classe trabalhadora ali dócil né que buscava os seus direitos o que eles vão fazer a General Electric a GE era naquele momento a terceira maior empresa empregatícia dos Estados Unidos tinha cerca de 200 mil empregados 190 200 mil empregados tá e ela resolveu abre aspa solucionar o problema dos sindicatos e da maior conquista dos direitos dessa classe trabalhadora a partir de um programa que eles vão chamar programa de reeducação política esse programa que foi conduzido pelo Lehman Bauer ele foi reconhecido por outros empresários e foi copiado imitado por outros empresários tá nos Estados Unidos a GE vai distribuir também assim como os pastores receberam cópias de Hayek e Mises a GE distribuía também obras de Hayek e Mises distribuía artigos publicados por membros daquela fundação para a educação econômica da própria Montpelerin Society e fazia ela própria uma espécie de jornal que circulava na empresa onde o pensamento desses autores era resumido e de maneira bastante didática clara para que qualquer trabalhador pudesse ler entender e aprovar né os supervisores recebiam aulas tá recebiam cursos intensivos e recebiam checklists para lidar com perguntas dos trabalhadores tá e eles próprios ministravam as lições do dia nesse programa de reeducação política contava contava ainda para além da educação dentro das fábricas com esses previsores né e essa difusão de literatura contava com uma propaganda uma extensa atuação né de propaganda da GE na TV na rádio nos jornais criando um medo né dizendo olha olha o poder destrutivo dos sindicatos criando medo no sentido de que olha se continuar tão difícil assim essa empresa vai sair daqui e se a gente sair daqui o que vai acontecer com vocês vocês não vão ter trabalho a gente vai para outro lugar onde não tenha tanta demanda tantos direitos então assim se criava um medo efetivamente na população tá outdoors né a qualquer início de mobilização de sindicato eles já iam se utilizando dessas redes para dizer ó a gente vai a gente vai sair daqui a gente vai procurar mão de obra em outro lugar ou mesmo outro país e eu trouxe aqui um exemplo tá desse uso né e dessa criação do medo um exemplo que a GE escreveu tá se houver uma greve e divulgou né obviamente se houver uma greve quanto tempo levará para a empresa recuperar sua posição no mercado depois de resolvida a greve quantos empregos serão perdidos antes que a empresa recupere os negócios que perderia durante uma greve o meu trabalho seria um daqueles que seriam perdidos então bom assim com tudo isso eles conseguiram de fato fazer ter o objetivo né conquistar o objetivo a que se propunham que era tratar o operariado a classe trabalhadora como uma audiência política que pode ser educada politicamente para os seus interesses né interesses dessa classe empresarial e foram ensinados então a se opor ao New Deal e a se opor ao ao liberalismo proposto pelo pelo Roosevelt tá o Reagan que depois vai ser o primeiro presidente a contemplar todas essas vertentes conservadoras o Reagan que até então era só um ator de cinema ele vai ser contratado pela GE para percorrer as fábricas nos Estados Unidos inteiro da GE como garoto propaganda e ensinar fazer parte desse programa de reeducação política então ele vai dar palestras em todas as fábricas ele vai conversar com os trabalhadores e veja uma figura do cinema indo lá conversar comigo né e vai falar sobre os benefícios do livre mercado os perigos né do estado de bem-estar social inicialmente as palestras do Reagan vão focar especificamente nesse âmbito da economia mas com o desenvolver do tempo ele vai começar a palestrar também para fora da GE ele vai nas câmaras de comércio ele vai nas escolas e daí ele vai começar a trazer também o anticomunismo a necessidade né de valores e religiosidade cristã e tudo mais e a partir daí ele vai se ele vai adentrando na política né primeiro a nível estadual depois nacional até capturar efetivamente né o partido republicano ser candidato pelo partido republicano e vencer as eleições muito bem e a partir daí o Reagan atuando pelo partido republicano sendo reeleito né com essa plataforma conservadora se cria essa ideia né de polarização partidária então onde ambos os partidos cada um está trilhando um caminho que vai aos extremos veja eu não vou adentrar aqui nas questões da polarização partidária foi o tema da minha tese tem um artigo publicado na opinião pública que resume um pouco os meus achados assim naquele momento mas o que que o que que foi evidenciado ali eu fiz uma análise sobre o que que se o que que se caracteriza como polarização partidária né e como que a gente poderia ver isso então eu busquei analisar já que a gente está falando em partidos qual é o documento que efetivamente representa o partido o partido todo não só aquele candidato específico né é a plataforma nacional a cada eleição presidencial o partido lança a plataforma do partido para aquela candidatura presidencial essa plataforma escrita por vários setores inclusive membros da sociedade que vão lá participar da redação e vão escrever a plataforma que vai ser endossada então a nível nacional pelo partido então eu fiz uma análise de todas as plataformas nacionais de ambos os partidos é desde o desde o do 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 Roosevelt do Franklin Delano Roosevelt quando se começa então essa ideia de que o partido democrata estava indo para um extremo liberal ou progressista e o partido republicano para o outro extremo até 2013 2012 desculpa que foi quando eu encerro ali a minha análise para a defesa da tese e eu caracterizei por alguns pontos então assim as categorias de política econômica welfare estado de bem-estar social questões sociais aborto e tal e política externa e de fato assim alguns pontos que eu que eu que eu cheguei a resultados tá primeiro a a ideia da ida para os extremos ela está muito relacionada a base partidária a base que que pressiona o partido republicano em específico para essa pauta mais conservadora tá então aí o papel de uma base ativista que vai puxar digamos assim ou tentar puxar o partido para um extremo depois é que a polarização ela se efetiva não em todas as categorias de modo igual ela vai se efetivar por exemplo de maneira mais preeminente nas questões sociais é aí que está a separação entre ambos os partidos partidos o partido republicano de fato vem tendo uma postura mais conservadora indo portanto mais ao extremo conservador do que o partido democrata no âmbito das questões sociais com relação a aborto casamento homoafetivo enfim tratamento imigrantes tudo mais e por fim o meu último achado não ainda desculpa na questão das categorias a política externa foi a única categoria onde os partidos eles têm pouca diferença tradicionalmente desde do primeiro governo Roosevelt até 2012 que foi onde eu analisei a política externa ela oscila da mesma se mais conservadora ou mais progressista mais liberal enfim ela oscila da mesma forma para ambos os partidos então essa categoria a categoria que a gente pode dizer que é a mais semelhante entre eles o inimigo é sempre o mesmo a condução para solução desse problema dessa ameaça é geralmente o mesmo o que vai diferenciar é assim é um pouco na retórica o uso ou não de instituições multilaterais um é mais unilateral outro é mais multilateral mas assim a ameaça é a mesma a condução para essa ameaça é a mesma a liderança dos Estados Unidos é condição sine qua non para ambos os partidos eles vão sempre atuar com vistas a ser essa liderança mundial né eles entendem que eles são os responsáveis por levar a paz para o sistema internacional então eles vão ser assim imbuídos dessa ideia de policial do mundo né e isso não tem diferença entre os partidos políticos tá e por fim o último achado foi que não é bem uma polarização no sentido de que ambos os partidos estão indo para os seus extremos o que acontece é que o partido democrata tem trilhado um caminho centrista não tem ido para o extremo no sentido de políticas efetivamente progressistas pelo contrário ele iniciou com o Roosevelt com uma ideia de um estado de bem-estar social e não à toa angariou o voto da classe trabalhadora a partir de então mas não representa mais essa classe trabalhadora não vem representando mais enquanto que o partido republicano sim esse vem trilhando um caminho talvez cada vez mais conservador tá então existe uma guinada conservadora o mesmo não acontece com o partido democrata não tem uma guinada progressista do partido democrata não tem de esquerda partido de esquerda então eu vou eu ia finalizar com isso esse é o atual problema esse é o problema do partido democrata e do partido republicano na atualidade a falta de uma opção efetivamente de esquerda uma opção efetiva que converse ou que represente essa classe trabalhadora que o Roosevelt conseguiu cooptar naquele momento o que que acontece hoje a gente vai ter né um partido democrata que tá sendo um partido com disputas intrapartidárias muito acirradas obviamente sempre há né um partido político é um partido composto por indivíduos que tão lá disputando espaços né e poder e atuação muito bem mas agora assim grosso modo a gente consegue visualizar essa disputa de maneira obviamente generalizando né aqui mas assim a gente tem duas facções né uma que é a facção democrata centrista do establishment mainstream que é essa do Biden ele não representa em nada uma perspectiva progressista né ele é o establishment ele é esse partido democrata extremamente centrista o próprio o próprio governo Clinton ele se afastou tanto do Roosevelt e foi trilhar um caminho conservador em todos os aspectos as plataformas do 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 Clinton são interessantíssimas de ver porque ele vai falar em novo partido democrata ele vai falar no no perigo do agigantamento do governo ele vai trazer leituras religiosas morais conservadoras vai defender um estado mínimo na economia enfim e desde então o partido democrata não fez contraposição a isso a seu próprio partido né vem trilhando um caminho assim até pode falar de pautas consideradas conservador desculpa pautas consideradas progressistas na retórica né mas efetivamente não está representando a classe trabalhadora o operariado que o Roosevelt representava então agora a gente foi de um âmbito do mito politics da política do eu também que era liberal liberal progressista pra o outro lado é o mito às avessas agora a gente tem ambos os partidos que representam ou o centro ou a direita mas nenhum à esquerda efetivamente né nesse momento é o Biden veja foi eleito a própria eleição do Biden é pra mim é muito explica muito né desse momento por quê porque a gente teve eleição de 2020 Biden Trump a gente sabe o que Trump representou né e o eleitorado tinha a opção ou Biden ou Trump né essa era a opção o que as lideranças progressistas nos Estados Unidos fizeram bom vamos apoiar o Biden vamos atuar na redação da da plataforma nacional né a própria ala mais progressista no partido do Alexandre Ocásio Cortez o Bernie Sanders enfim atuaram nesse sentido né vamos empurrar um pouco o partido democrata pra esquerda movimentos sociais Black Lives Matter Sunrise Movement Occupy Democrats que é uma organização bem interessante vamos ocupar o partido democrata né nós progressistas vamos ocupar o partido democrata fizeram esse esforço né de bancar o Biden tá acontece que eles não estavam ali defendendo a figura do Biden né eles estavam na realidade era se contrapondo ao Trump então a eleição do Biden não foi uma eleição no sentido assim de apoio irrestrito à figura dele mas de rejeição ao Trump tá bom o que que foi a campanha né do Biden com relação e daí a gente entra um pouco na América Latina campanha dele foi a gente vai distensionar né conflitos tensões inclusive guerras a gente vai sair das guerras que o Biden vai chamar de guerra sem fim né afeganistão específico ele vai dizer ó essas guerras sem fim que os Estados Unidos começou a atuar muito ali no governo Bush causaram né um gasto de mais de 5 trilhões de dólares e a gente precisa né acabar com isso encerrar essas guerras e ele vai prometer a saída do Afeganistão e de fato vai sair do Afeganistão né os Estados Unidos retira as tropas do Afeganistão em 30 de agosto de 2021 no primeiro ano de governo do Biden e a gente sabe o que aconteceu né as cenas que passaram daquela retirada enfim Estados Unidos deixa o Afeganistão e o Talibã retoma o poder o Talibã que eles entraram lá para retirar né em 2001 vai retomar o poder na América Latina a campanha do Biden vai se apresentar como uma presidência que vai se engajar mais e vai ter um tratamento menos hostil com Venezuela Nicarágua e Cuba né a tríade agora isso foi na no discurso na plataforma e efetivamente não na prática tá o que a gente viu a gente viu que a administração Biden segue antagonizando com a Nicarágua chegou a congelar vistos né de autoridades da Nicarágua com Cuba implementou disse que ia implementar né disse que ia implementar uma política de reunificação familiar não implementou pelo contrário no primeiro momento né do Biden ele vai dizer não Cuba não é bem uma prioridade mas em seguida quando começam protestos em Cuba ali metade de 2021 agora ele vai usar desses protestos para criticar de novo voltar a hostilidade com relação a Cuba em 23 23 de junho por exemplo de 2021 houve uma resolução uma tentativa de resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas que propunha o fim do embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba só Estados Unidos e Israel votaram contra né e obviamente ao votar contra foi feito né esse discurso né de que Cuba ainda era né um país antidemocrático era um né enfim e se usou dos protestos tá para a manutenção desse bloqueio que perdura desde 1962 né com a justificativa de que é um governo repressivo e tudo mais veja o próprio Ned Price que é porta-voz do Departamento de Estado falou ano passado em 2022 que se é abre aspas se é verdade que a política desse governo não é idêntica a do governo Obama também é verdade que desde 2017 o regime cubano se tornou muito mais repressivo então ou seja é não né talvez não tenha aquela conciliação que o Obama buscou ter com Cuba mas olha só como o governo cubano agora é mais repressivo é mais ameaçador então obviamente nossa postura também não pode ser a mesma é veja aqueles grupos mais progressistas que bancaram a eleição do Biden obviamente eles estão começando a criticar e muito a atuação do Biden né o próprio Black Lives Matter criticou a administração do Biden nas redes sociais e demandou o fim do bloqueio cubano tá então se a base naquele momento que sustentou a eleição do Biden tá se esvaziando né efetivamente se esvaziando pra onde pois é esse é o problema que não tem um partido representativo pra essa base né mais progressista é no âmbito da América Latina a preocupação tem sido a China e isso deve se manter inclusive independente do partido político né a preocupação é a China está ocupando um espaço que é dos Estados Unidos de hegemonia na América Latina e isso é uma ameaça ainda no entanto ainda que essa base né esteja se desmobilizando ano passado nas eleições de meio mandato as midterms que geralmente o partido opositor ganha Senado né e Câmara é o partido democrata foi o grande vitorioso porque perdeu menos cadeiras do que se imaginava né e a tal da maré vermelha não veio não aconteceu o que fizeram o que assim acarretou em algumas leituras muito otimistas do partido democrata ai realmente olha a base continua forte e tal né enfim mas veja a minha leitura não é nada otimista o que aconteceu de novo em 2022 foi uma rejeição não a Trump especificamente porque ele não estava concorrendo mas a candidatos trumpistas agendas trumpistas e o voto massivo de jovens que votaram no partido democrata daí não pelo apoio ao partido democrata mas pela rejeição a esses candidatos trumpistas e essas agendas trumpistas então veja primeiro a rejeição a candidatos do trump alguns dados tá mesmo uma ala no partido republicano já percebeu que precisa se afastar de candidatos e do próprio trump o governador republicano de maryland o larry hogan falou em 2022 que a causa das sucessivas derrotas do partido republicano se deve ao trump e ele vai falar especificamente sobre as eleições de meio-mandato ele vai dizer que abre aspas conservadores tradicionais que focaram em questões que as pessoas têm preocupações como economia crime educação esses ganharam mas as pessoas que tentaram retomar a eleição de 2020 questionar a eleição de 2020 enfatizar teorias conspiratórias eles foram rejeitados quase que na totalidade e de fato foram tá então ele o o hogan vai propor um partido republicano que se afaste desse legado trumpista e que converse com o que ele vai chamar desses conservadores moderados numa perspectiva menos conflitiva o próprio ex-aliado do trump e ex-governador de new jersey o republicano o chris christie esse ano ainda em 2023 culpou o trump também pelas derrotas já abandonou o barco culpou o trump pelas derrotas do partido republicano e ele vai dizer que o trump precisaria ser desencorajado e enfraquecido dentro do partido republicano mesmo que isso acarrete embates internos porque ele vai dizer nas palavras dele porque não vai acabar de maneira tranquila o seu fim o fim do trump não vai ser a partir de uma conclusão calma e quieta assim vai ser turbulento mas tem que fazer mesmo e segundo ele o trump é o responsável por levar o partido republicano a essa espiral de ódio para além da rejeição dos candidatos trumpistas houve ou há rejeição à agenda trumpista um caso emblemático foi a questão do aborto nas midterms nas eleições de meio mandato lembrando que no momento imediatamente anterior as eleições de meio mandato a suprema corte nos estados unidos de maioria conservadora revogou direitos adquiridos naquele caso roe versus wade tá bom antes das midterms o próprio biden falou que aquela eleição ia ser uma eleição onde a questão roe estaria na disputa também ou seja seria uma questão a ser votada a decisão da suprema corte em revogar os direitos adquiridos com relação ao aborto em roe versus wade em pesquisa realizada em 2022 depois da decisão da suprema corte 27% dos entrevistados citaram o aborto com a temática nacional mais importante eles estavam realmente preocupados com essa decisão da suprema corte ninguém esperava a metade desses entrevistados acreditavam que o partido democrata em relação ao partido republicano é a entidade partidária que melhor representa os seus anseios que com certeza o partido republicano não é então o partido democrata é o que sobrou e os referendos feitos nos estados nas midterms cada estado fez referendos para ver se mantinha acesso restrito a aborto se mantinha direitos adquiridos a prática do aborto como vinha sendo discutida e conduzida em praticamente todos os estados onde se teve essa eleição com relação ao aborto foi definido que deveria ser legalizado ou na maioria dos casos ou em todos os casos e uma parcela muito importante dos votantes são considerados que eles vão considerar nos estados unidos abortion first voters aqueles votantes que foram votar por causa dessa temática tá o segundo ponto que eu comentei é a questão dos jovens o papel dos jovens que foram votar massivamente no partido democrata para não dar a eleição ao partido republicano os eleitores jovens compareceram às urnas em número superior às eleições passadas e votaram majoritariamente no partido democrata os representantes da câmara pelo partido democrata tiveram 28 pontos acima dos republicanos tá pra votantes com menos de 30 anos em 2020 também na eleição de 2020 jovens foram os responsáveis né por essa ampla mobilização pra eleição do Biden e portanto pra rejeição do Trump no entanto né de novo a eleição do Trump o papel desses jovens tá significa menos um apoio à figura do Biden ou do partido democrata e mais uma rejeição ao Trump ao trumpismo e ao partido republicano e a esse conservadorismo ou seja os jovens que votaram massivamente no partido democrata nas duas últimas eleições não fizeram né por apoiar necessariamente por lealdade mas por uma rejeição a essa agenda conservadora trumpista e a esses candidatos tá essa é uma reflexão que eu fiz e que vai sair num capítulo de livro vai ser lançado esse ano ano que vem sobre os rumos do partido democrata e daí a gente chega a alguns dados de por que que eu sou bastante pessimista né porque apesar das duas últimas vitórias do partido do partido democrata em 2020 na eleição presidencial e agora 2022 nas eleições de meio mandato o partido democrata não está bem não foi aprovado não foi referendado pela população tá em novembro de 2022 quase 60% da população 59% para ser mais exata não aprovava a gestão Biden em março desse ano 2023 esse número se mantém estável entre 50 e 61% não aprova a gestão Biden veja nessa disputa intrapartidária que tem ocorrido no partido democrata entre aqueles que querem um partido mais progressista e aqueles representantes do establishment e de Biden né a discussão é essa ala mais centrista do establishment do partido democrata ela está eles vão dizer vocês vão ver assim a todo momento em revistas em matérias de jornal uma característica atrelada ao Biden que é out of touch que é assim sem contato ele não tem contato com a realidade dessa classe trabalhadora né e é o que essa facção né própria do establishment ali tradicional do partido democrata representada agora na figura do Biden é o que representa né ou seja não está de acordo ou não está sendo representativa da parcela da população que se faz pela classe trabalhadora ali ou seja essa classe trabalhadora tá ela não tem mais um partido a quem recorrer não se sente representada aquela mesma classe que foi cooptada lá com o Roosevelt hoje em dia não tem um partido é e daí esse out of touch né ou seja out of touch com a realidade não tem contato com a realidade é do Biden não representa esse eleitorado que votava massivamente no Franklin Delano Roosevelt né que é o operariado trabalhadora trabalhadora com necessidades materiais de sobrevivência tá o partido democrata tem focado em questões que são distantes da vida material de sobrevivência desses indivíduos tá é pra alguns é é é é é é é teóricos né intelectuais e mesmo jornalistas eles vão dizer que o partido democrata atual tem sido considerado um partido identitário na retórica pelo menos né e que portanto se afasta da base trabalhista então muito de fato a gente vai ver na plataforma deles muito se fez pra incorporar questões de gênero questões de raça mas nada se fez pra questionar ou pra criticar né um sistema capitalista neoliberal a que hoje está submetido né os Estados Unidos e bom todos nós não se faz essa crítica não se questiona isso né então não se faz não se incorpora anseios preocupações né ou mesmo a dimensão classista nessa desde a campanha mas até agora desde a retórica ou na prática então as disputas né dentro do partido democrata é elas se intensificaram agora com o Biden né ou seja poxa a gente tinha era como se sim a expectativa era grande porque estava saindo de um governo Trump odiado por uma parte significativa da população uma crise ali teve covid enfim agora se pode atuar de maneira mais decisiva da mesma forma que o Roosevelt fez né ele se usou daquela crise pra redefinir inclusive a atuação do governo isso não foi feito né então aqui eu vou citar inclusive um autor Teixeira em 2022 que vai dizer os democratas optaram por realizar uma campanha focada em três questões direito ao aborto controle de armas e proteção da democracia e ele vai dizer olha essas questões elas incorporam uma realidade de um determinado grupo que é elitizado mas não a classe trabalhadora são eleitores socialmente liberais com formação universitária mas essas questões de fato estão longe das necessidades materiais de sobrevivência de uma parcela muito grande da população estadunidense que está preocupada com economia com aumento de preço com inflação com crime portanto a sua segurança e são céticos com relação a partido democrata tratar desses temas porque vai falar de aquecimento global vai falar de democracia vai falar de questões muito amplas mas que não não se reproduzem na mesa da cozinha com comida com moradia com trabalho essa é a leitura então assim de fato tem perdido apoio tem perdido terreno dessa classe trabalhadora onde não à toa vai ser ocupado esse espaço pela extrema direita é a extrema direita que vai trazer essas questões é eles que vão falar sobre emprego sobre geração de emprego sobre make america great again enfim então veja o partido democrata alguns dados perdeu apoio entre a classe trabalhadora na última década nos últimos 10 anos perdeu apoio em específico perdeu 18% entre trabalhadores não brancos comunidades latinas e negras na sua maioria e sem educação superior essa população que é população própria de uma classe trabalhadora que não tem educação superior que são negros são latinos são as comunidades tradicionalmente mais pobres elas não estão mais votando no partido democrata a migração para o partido republicano já começou eleitores latinos votaram 35 pontos acima no partido democrata em 2018 que no partido republicano e agora em 2020 já baixou 10 pontos foram 25 pontos acima só uma pesquisa do peer research center demonstra que essa parcela da população ela é a mais pessimista com relação à condução do partido democrata porque não está vendo a materialidade do discurso dentro da sua casa ou seja não está vendo a materialidade na sua mesa de jantar a inflação está alta a gasolina está cara os alimentos estão caros acesso à saúde pública educação superior gratuita continua sendo uma utopia assim como o sonho da casa própria que também já é uma utopia então o partido democrata se afastou dessa agenda rooseveltiana da década de 30 que tinha pego essa classe trabalhadora para si essa classe agora está órfã de um partido político parece não está o partido democrata parece não está conseguindo dar conta de questões caras sensíveis a essa classe a classe média e principalmente baixa da população e é onde a extrema direita vai avançar o partido hoje segundo dados aqui tem sido visto como elitizado urbano intelectualizado portanto distante da classe trabalhadora enfatiza questões abstratas e distante do trabalhador preocupado com questões básicas de subsistência por exemplo vai enfatizar o partido democrata vai enfatizar questão climática e colocou enormes recursos nisso longe de mim questionar achou ótimo mas veja esses recursos para essa classe trabalhadora poderia ser melhor empregado em áreas como saúde educação moradia enfim alimentação o próprio secretário de transporte o Pete Biting afirmou quando ele testemunhou no comitê de transportes e infraestrutura na Câmara de Representantes que o aumento no preço da gasolina é uma forma de frear o aquecimento global então ele vai dizer quanto mais dor os americanos sentirem ao encher o tanque de seus carros maiores os benefícios para os proprietários de veículos elétricos qual é o problema aqui? quem é que consegue comprar um veículo elétrico? não é a classe trabalhadora obviamente um veículo elétrico custa cerca de 80% do salário médio dessa classe trabalhadora não vai comprar nunca um veículo elétrico então assim ele só está pagando gasolina mais cara para ele é um problema porque nos Estados Unidos grande parte dos espaços ali não tem sistema público de transporte não tem transporte público então você é obrigado a se locomover com carro para o seu trabalho então como é que um eleitor que está pagando a sua locomoção mais cara vai apoiar esse tipo de ação um segundo ponto o Partido Democrata congelou dívidas estudantis fez parte da promessa de campanha de novo longe de mim questionar mas a ação querendo ou não beneficia quem já cursou uma educação superior que obviamente não é ou não faz parte do universo dessa classe trabalhadora dessa classe mais pobre que não consegue pagar uma educação de ensino superior lembrando que nos Estados Unidos não tem universidade gratuita todas são pagas todas e os valores não são modestos então para você ter congelamento das dívidas primeiro você tem que ter condições de ir lá estudar de se dedicar aos estudos de não trabalhar e de pagar uma universidade é um universo muito restrito que consegue fazer isso veja cerca de 37% da população acima de 25 anos cursou uma graduação e pôde pagar por ela e que agora se beneficiaria desse congelamento das dívidas estudantis não à toa esse grupo tende a ter pais e mães com ensino superior completo e são em sua maioria brancos ou asiáticos não faz parte da classe mais pobre não faz parte dos latinos dos negros nos Estados Unidos que tem mais dificuldade de ascender nessa hierarquia educacional tá a base aquela base progressista do Partido Democrata queria e é favorável a gratuidade do ensino superior nos Estados Unidos mas isso esse não foi o ponto né o governo Biden sequer tocou nesse assunto o máximo que fez foi fazer isso congelar as dívidas estudantis então se o congelamento da dívida estudantil agrada uma parcela dos democratas é visto como insuficiente para grupos progressistas tá nesse mesmo partido inclusive então esses mesmos grupos são representativos né de uma classe trabalhadora precarizada cujo congelamento das dívidas estudantis não impacta pouco impacta né já que sequer tiveram condições financeiras em primeiro lugar para contrair essa dívida né e o terceiro ponto é a promoção da democracia até mesmo né pelo que o governo Trump representou em termos de fragilidade da democracia nos Estados Unidos né em termos de em termos antidemocráticos obviamente o Biden tocou nesse assunto e toca nesse assunto e conduziu por exemplo alguns encontros é para se tratar disso conduziu o Summit for Democracy em 2021 conduziu o segundo em março de 2023 né agora qual é o problema o problema é que na verdade são são vários mas alguns deles primeiro que se usa essa ideia de democracia para se criminalizar governos não simpáticos aos interesses de uma classe dominante estadunidense né então é os governos que a gente sabe que são governos autônomos mais nacionalistas que são taxados como antidemocráticos é o caso de Cuba Venezuela e Nicarágua então se vai nesses encontros para se criminalizar ainda mais esses governos e taxá-los de não democráticos além disso um outro problema é que questões como a democracia inclusive democracia em outros países estão muito longe de necessidades materiais de sobrevivência dessa classe trabalhadora né não faz parte da sua principal preocupação que está preocupada em ter alimento para comer hoje alimentar sua família amanhã então um dado aqui para vocês é que de acordo com o Pew Research Center em 2022 79% dos entrevistados disseram que economia e inflação são as principais preocupações então veja não é congelamento de dívida estudantil não é democracia são questões materiais tá e que o partido democrata não conseguiu ainda é é fazer jus né a essas questões e a essas preocupações aqui coloquei uma citação de Stuart onde ele diz que a retórica grandiosa sobre a democracia cai por terra quando a economia chega perto da estagnação o problema é que as pessoas em estados pobres não podem se dar ao luxo de votar para alimentar a narrativa de que a democracia está em perigo eles têm que alimentar sua família as pessoas estão mais preocupadas com dinheiro no banco do que se a democracia está à deriva né e por fim então para finalizar assim essas reflexões o partido republicano está firmemente ancorado numa agenda neoliberal de desmonte de estado de bem-estar social e que trilha esse caminho desde a década de 80 de fato é um partido que vem trilhando um caminho conservador em todos os aspectos tá é uma agenda conservadora o partido democrata que deveria se contrapor não se contrapõe optou por se aproximar dessa agenda neoliberal a menos no âmbito da economia se contrapõe um pouco nas questões sociais ali ah nós somos a favor né de casamento afetivo e direitos ao aborto e tal mas efetivamente no que concerne a essa classe trabalhadora não faz oposição deixa de lado pautas sensíveis para esses trabalhadores como salário mínimo como empregos menos precarizados acesso à saúde moradia educação pública mesmo com a crise de 2008 mesmo com o governo Barack Obama assumindo a Casa Branca né portanto quando assim as forças estavam ali a favor de uma mudança tá o partido democrata manteve o status quo tá sequer né colocou algumas regulações ali enfim para dizer que tinha feito alguma coisa mas sequer foi capaz de punir alguns dos responsáveis no setor bancário pela crise inclusive algumas dessas pessoas se mantiveram foram mantidas na administração democrata então o que a gente tem hoje é consequência né de um modelo neoliberal né adotado ali grandemente na década de 80 com o Reagan pelo partido republicano mas que não tem sido questionado não tem sido criticado e não tem sido enfraquecido pelos democratas sequer quando eles ocupam o poder então quem é que tá representando quem é que se coloca como representante dessa parcela a extrema direita esse foi o caso do Trump na falta de um partido genuinamente de esquerda ou que ao menos faça a crítica estrutural né e demonstre consciência né dos anseios materiais dessa base de apoio as lideranças de uma extrema direita considerada extrema direita do Trump e tudo mais vão ocupar esse espaço então quando né ocupa esse espaço vazio deixado pelo partido democrata esses candidatos republicanos conservadores tem enfatizado trabalho tem enfatizado redução dos preços segurança né fim da criminalidade enfim é veja é sintomático desse anseio da população de parte grande parte da população tá por uma agenda que represente as suas preocupações que nas eleições do ano passado de meio mandato de 2022 os eleitores votaram a nível estadual quase que majoritariamente pela aprovação de maior ampliação de saúde pública na figura do Medicaid e de aumento do salário mínimo então assim é isso que eles querem e qual é o partido que tá bancando isso não tem o partido democrata apesar dessas grandes vitórias né 2020 e 2022 tá numa situação delicada porque tá sendo mantido por uma aversão ao Trump mais de 64% dos eleitores democratas dizem que não se sentem representados pelo partido e que queriam algo novo três quartos dos eleitores entrevistados 71% portanto não aprovam uma reeleição do Biden entre os democratas só entre os democratas o número é de 54% então mais da metade não quer uma eleição do seu próprio presidente a metade dos jovens adultos nos Estados Unidos está descontente com os dois partidos políticos nos Estados Unidos não se sente representado por nenhum dos dois e dizem que gostariam de ter mais opções de partidos que os representassem mais da metade além disso eles veem agora uma espécie de me too politics às avessas porque eles veem pouca diferença entre os partidos políticos tá em comparação com eleitores republicanos os democratas são os que mais desejam um novo partido são os que menos se sentem representados pelos atuais dois partidos políticos então essa parcela de eleitores que é uma parcela de eleitores que busca tratar de moradia de educação de saúde de alimentação de condições básicas de subsistência não está se sentindo representado por nenhum partido político mulheres negros negras população urbana estão migrando para o partido republicano enquanto jovens e latinos vêm demonstrando menos apoio ao partido democrata então esse é um essa é uma tendência que não vejo uma solução a curto prazo porque essa disputa interpartidária vai continuar e é uma situação complicada porque você num sistema bipartidário como é os Estados Unidos que precisa de massivos recursos para fazer uma candidatura a nível nacional para ocupar a presidência não tem um terceiro partido que se contrapõe ou que alcance os gastos lá para uma campanha são gastos astronômicos ainda que se tenha outros partidos esses partidos não ocupam esses espaços no máximo eles ocupam um cargo municipal agora não tem espaço nacional não conseguem disputar com o partido republicano e o partido democrata então a gente tem duas opções ali ou é um partido ou é outro se essa classe trabalhadora não tem partido que os represente está numa situação muito delicada Camila só para entender então os partidos nanicos eles não têm a estrutura para poder fazer as votações nos Estados não eles não conseguem não conseguem ter recursos e o espaço de atuação para fazer campanhas a níveis nacionais por exemplo eles não conseguem financeiramente é inviável então e também por uma questão de tradição né ou seja tem dois partidos já previamente estabelecidos ou você é democrata ou você é republicano né tradicionalmente a gente pode até assim é muito comum ver essa família tem uma linhagem republicana ou seja todo mundo da família vota em partido republicano desde sempre é uma questão também né de tradição ali votar um ou no outro assim então mesmo que tivesse recurso que não tem os partidos menores dificilmente conseguiriam se contrapor para uma presidência por exemplo conseguem cargos menores mas é isso ficam circunscritos num espaço municipal assim né infelizmente independente do partido no âmbito da política externa para a América Latina a política vai ser a mesma tá tende a se manter seja partido republicano seja partido democrata e a preocupação é sempre a mesma né manter a liderança manter a hegemonia manter o domínio na América Latina no seu quintal como eles gostam de falar né e isso tende inclusive a se aprofundar conforme a China se torne cada vez mais uma ameaça tá para os Estados Unidos aqui na região bom queria então encerrar por aqui fazendo esse panorama assim em geral traçando desde né do conservadorismo liberalismo papel do partido democrata republicano para chegar até aqui é e daí finalizar o curso também dizendo que foi um prazer quero muito agradecer o Iela agradeço aqui Elayne ao Nildo foi um prazer fazer esse curso e dizer que agradecer também o papel do Iela de continuar sendo né essa instituição que promove esse pensamento crítico assim tão necessário hoje na academia mas na sociedade principalmente né e me coloco à disposição né acho que todo mundo tem ali meu contato enfim me coloco à disposição é e obrigada por terem assistido quem participou aqui por ter participado sempre das aulas foi um prazer para mim um abraço